Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeozinhos pra vocês Dessa vez eu vou aqui de Trapper E eu vou aqui com essa build, essa buildzinha aí é uma buildzinha bem safe, bem tranquilinha pra ele, tá bom? Vou usar ela nesse vídeo, só que o foco desse vídeo são os addons, porém essa buildzinha aí vai funcionar muito bem pra mim nas partidas, mano E eu vou aqui com esse combo de addons, certo? Basicamente, o da esquerda faz com que quando o cara pisa na minha trap, quando ele sair dessa trap, se ele conseguir escapar da trap A trap vai abrir dois segundos depois, então é muito bom esse addonzinha aí, velho Porque se o cara pisar na trap e conseguir fugir, ela logo logo depois vai abrir, então isso vai facilitar muito a minha vida Porque se o cara pisar na trap e sair, depois tem que ir lá e rearmar a trap, o que é ridículo, né? Esse addon aí faz com que eu não precise fazer isso, mano E eu tô com o saco do caçador, certo? Esse é o addon mais estranho que eu já vi na minha vida Basicamente, eu começo o jogo com todas as traps do trap, eu não preciso ir pegar nenhuma trap, velho É muito bom, porém, eu não posso pegar nenhuma trap do chão, tá ligado? Então, eu não preciso pegar nenhuma nem isso, mas também não posso pegar nenhuma a partida inteira Se eu botei a trap ali, é ali que ela vai ficar o resto da partida inteira, mano Bom, como vocês viram no título, o trapper foi bufado, tá bom, família? Ele foi bufado, basicamente, antigamente, ele era muito instável Tinha mapa que ele vinha com 6 traps, tinha mapa que não, tinha mapa que ele vinha com menos traps Agora é fixo, ele sempre vai ter 6 traps no mapa, no caso, 8 no total, certo? Então, é muito bom 8 ou 7, negócio assim Ele sempre vai ter essa quantidade de traps, vai ser estável agora Ele sempre vai ter isso, porque antigamente era muito instável, velho Às vezes vinha com mais, vinha com menos, então era muito ruim Nisso ele foi bufado, além dos addons aí, que eu tô usando dois desses addons aí E na segunda partida eu vou usar outros dois addons também Que eu vou explicar pra vocês quando eu for jogar outra partida, tá bom? Então, o maior buff dele foi esse E o dos addons dele, que ele veio com addons muito mais... Muito melhores, né, velho? Mais jogáveis aí, que torna ele um killer muito melhor, mano Então, o nosso intuito aqui é esse, família Vamos jogar contra a Epperzola, fechou? Trouxe duas partidas bem legais aí As duas com addons completamente diferentes um do outro Devo dar uma brincadeira com os caras De fim geral, que tal? Os caras ficaram pito comigo Vocês vão gostar, mano Eu sou o SouzaSou E bora pras partidas Ai, é foda Pô, nem jogar essa porra na moral, velho Ok, bora lá Bora lá, velho Tá, tô com sete traps, mano Lindo, lindo Vambora Eu vou botar uma trapzinha aqui de bobeira, mano Tem caô, não? Já bota ela ali Vai ficar ali pra sempre Se eu tentar pegar ela, eu não vou conseguir Então ali vai ter sempre uma trap Eu tenho que pensar bem Onde eu vou botar essas traps, mano Já tem uma mina ali Eu acho que eu vou meter uma trap clássica Aqui na janela da Sheck, tá? Acho que aqui é um bom lugar pra botar uma trap Mas ela acaba com o looping daqui Então vou deixar ela no lugar mais óbvio Já vou dar a volta por aqui Eles vão ter que dropar já a pallet Não dropou Vou dar um hit de dó aqui nela Tem uma mina que deu a volta por trás Eu posso vir nessa mina Ou eu posso ir naquela clodete lá Eu vou fazer o seguinte Vou vir... Ah, opa Tem um cara aqui Eu não vou deixar fazer não, fiote Não vou deixar fazer não Ela voltou Jogou bem aqui Esse pacal não dá pra pegar a janela, é Eu joguei mal pra caralho aqui, mano Eu sou uma lenda, velho Ok, dei a volta Ah, ela tinha life, ok A mina tá aqui agachadinha Andando molinho Então aqui ela já vai de base Não sei se ela tem um dead hard É, pelo visto não tem não Então só caiu mesmo Beleza, velho Ok, então dá um hitzão aqui nela Ela tá querendo me baitar aqui Mas ela não vai conseguir E aqui ela já caiu Nota o D Aí tá me subestimando, né, amiguinha? Aí tá me subestimando demais Aí nota o D, né, velho? Ela tava aqui perto Pra tentar salvar a lanterna Mas nota o D Não deu certo, velho Vambora Beleza Agora vamos pegar essa mina aqui Já tenho duas ganchinhas Acabou que eu me toquei agora Que eu nem usei a perk que eu botei Nem olhei até o pôster Só que eu nem usei Nem olhei onde os caras estavam Só uma lenda, mano Eu fui botar trap, mano Meu Deus Mas ok, vai Já salvaram aquela mina lá Ninguém tirou a trap da check ainda Se pá que eles vão tirar agora Vamos ver Vou botar uma trap aqui, ó Essa trap aqui é boa de botar, velho Beleza Já deixa ela ali setadinha A mag pra loopar aqui Vai ter que fazer uma volta boa ali Ela até saiu do looping Porque não ia ter o que ela fazer Eu vou guardar essas cinco traps aqui Vamos ver se ela vai sair dropando Só só o dropando Eu não quis nem saber, filho A mina não quis nem saber Só o dropou, mano Vamos atrás dela aqui então Por enquanto Tem um cara ali na frente Então aqui já aplica uma pressãozinha melhor Porque quanto mais a gente no local, né E o killer por perto Eles não vão ficar fazendo gerador Aqui é já hitzão na mag Agora eu vou dar um walk Vou esperar uns dois segundinhos Dou um walk Se pá que a mag aqui morra A não ser que ela tenha um dead hard Ela tem um dead hard? Óbvio que ela tem, né, velho? Esse perk é muito bom, mano Na moral Qualquer mindgame que tu tome Você tem um dead hard Consegue escapar E pode depois fazer uma chase muito boa, tá ligado? A mina... Opa, pode crer Eu vou poder tirar Tirar a abençoada de totem dele Vou botar uma trap aqui Safe Que eu acabo com esse loopinho daqui Ela vai reto? Tá, ela foi por aqui, tá? Ok Vou dar a volta por aqui então mesmo Aqui é questão de tempo Pra gente conseguir derrubar essa mina É... Ela vai ter que dropar essa palha aqui Se eu conseguir essa palha A gente tá bem demais, velho Ok Ela deu teabag Tudo bem, tudo no seu tempo Ela já gastou todos os recursos do mapa Agora eu vou sair dela Pra não perder muito tempo Até porque eu tenho que botar a trap e tal Então... Não vou ficar muito tempo naquela mina Ela me deu o que eu queria Que era as palhas daquele lado lá Ela já tirou uma trap minha Ela tirou a trap que eu precisava pra agora, velho Olha só, mano Ela tirou na hora Eu ia pegar essa mina aqui, velho Que bosta Não acredito, mano Ok Eu não posso... Ah, eu posso reramar sim, ó Óbvio que eu posso reramar Mas eu não posso é pegar ela Ok Já fui um girador pra lá Eu vou vir nessa mina aqui Ah O complicado é que ela é obsessão Ih, ela tirou Eu não sei se eu consigo esse hit, não Nossa Mas foi um por muito pouco, velho Eu acho que eu não consegui Porque ela tem life, mano Meu Deus Tá, vambora, vambora, vambora Já recoloquei Aqui Ela vai ter que dropar a pallet Ou ela conseguiu... Nossa, ela pegou muita distância ali, velho Vai dar bosta pra mim, ó Eu vou ter que voltar Ah, eu posso tirar... Ah, o Totten faz mó barulhão, ó Interessante Tirei o bagulho O Totten faz mó barulhão, mano Dá pra ouvir direitinho, velho Tá mais alto que a hatch o bagulho Tá maluco, filho Bom, ok Elas já tiraram aquela trap dali Agora eu vou dar um hitdown aqui nessa mina Vou chutar esse girador aqui Se for que ela vai tá abençoando mais um Totten lá Eu vou recolocar essa trap aqui Eu vou encher o saco desses caras com trap, mano Tô nem aí, velho E agora eu vou tentar dar uma atrapada em outros lugares por aqui, mano Num lugar meio bizarro Tipo... Um lugar bom pra eu dar uma... Botar uma trap, mano Não sei, velho Talvez aqui assim, ó Não sei se alguém vai ver isso aqui, ó O cara já botou... Ó, ali... Difícil ver aquela trap ali, mano Parece que ela tá mais escura, velho Ok? Tem uns caras pra cá Eles provavelmente estavam se resetando Eu vou vir nessa mina aqui Só que ela é obsessão, né? Vou perder de novo as minhas stackzinhas, velho Ok? Ah, não, não é obsessão não Lindo, perfeito Tá Eles tão tirando as nossas traps, mano Vamos recolocar essa pemba aqui Beleza? Ah, o boom totem foi recolocado aqui de novo, velho Eu vou tirar essa pemba de novo Não tô nem aí, mano Tirar essa pemba aqui, velho Agora eu vou recolocar essa trapzona aqui Beleza? Eu acho que ela... Opa Opa, vai ter que dropar a check agora Não tem jeito, velho Ih, mano Só um dead hard milagroso aqui, hein Eu bati assim porque ela ia ter que usar o dead hard pra lá E pra lá ela não ia ter o que fazer, tá ligado? Aí já bate antes e GG Bom, tem uma mina pra cá Eu tô ouvindo ela correndo aqui atrás de mim, hein? Será que ela vai me cegar? Não Tá, beleza Segundo gancho dessa mina aqui Eu posso vir nessa mega aqui agora Ela vai pular a renação assim Ela vai fingir que vai pular? Não Ela só pulou mesmo, ok Eu vou só pular também Agora ela vai fingir que vai ter que pular Aqui, ó Só fingir Aqui, a gente bate nela, beleza É... Eu não vou nela Eu vou só recolocar essa trap aqui Eles tão tirando todas as minhas traps Eles tão desarmando sempre Eles tão achando o lugar das traps, né, velho Eu tô botando no lugar meio óbvio Mas eu preferi jogar no safe E botar em um lugar que é muito bom de botar Do que Tentar arriscar e botar em um lugar meio nada a ver, tá ligado? Então Prefiro botar em um lugar mais óbvio Que geralmente eles acham mesmo Não tem jeito, mano Bom É... O cara voltou pra cá, ok? Tá todo mundo aqui Meu Deus do céu, velho Cló-cló-cló Vou na cló-cló Porque aquela tá morta Oiê Peguei a mina aqui na trap, lindo Vou bater Agora eu vou bater na outra mina aqui Que tá aqui com a lanterna Que eu não sou bobo nem nada Exatamente Tudo bom, amiguinha? Tudo bom, amiguinha? Dá ali hitzão nela Perfeito Agora eu vou pegar aqui Ela vai ficar pita comigo O outro cara pisou na trap ali Que maravilha, velho Será que dá tempo de chegar lá nele, mano? Será que dá tempo? Olha, botei aquela trap ali É muito boa, velho Aquela trap ali é muito boa Tá vendo? Ela já rearmou por causa do meu add-on Se o cara pisou Logo depois ela já vai rearmar, mano Só não rearmou aqui Não sei porquê Talvez porque Eu achei o cara Deu hit nele Daí ela não rearmou Não sei, velho Não quis dropar Aqui a gente bate nela E já vai de base, amiguinha Vambora Vou recolocar essa trap aqui então Beleza O complicado é que a mina lá Não dropou a palha Vou pular por aqui A mega vai ficar sem opção Vai ter que dropar exatamente Já vai mais um palha Aqui pra conta, mano Essa mega é o cupim dos cupins Filho Ela dropa da agachadinha É a fodona da galera, fiote Vou só pegar essa mina aqui mesmo Beleza Perdi minhas stacks com ela Mas tudo bem É a vida, né, velho Nem sempre já pode Eu pitar por ter as stacks Agora uma lenda pisou na minha trap Meu Deus, velho E agora ela já vai reabrir Tá vendo? Ela pisou Conseguiu soltar Mas já reabriu Alguém quitou da partida, velho Eu acho que foi Ah, o cara quitou Porque ele já morria Pode crer Eu enganchei Ele já morri Ele quitou Ficou pita e quitou Prefiro nem conseguir O spawn da partida Mano, ok Agora a gente vai vendo Essa minazinha aqui Lau, beleza Acabou que ela tem Três tabs aqui pra colocar, mano É, essa mina aqui tá Entendi Ela é mágica Como ela pulou essa janela? Alguém me explica Como ela pulou essa janela? Mano Impossível ela ter pulado Essa janela, velho What the hell, mano? O jogo bugou, velho Não tinha como ela pular Essa janela ali, mano Você viu que eu não consegui, carai Meu Deus Meu Deus Que jogo bom, família Ia pegá-la ali, mano Ih, ela não quis pular aqui, velho Ela tá muito morta aqui Mesmo com o Dead Hard, eu acho Ok Só morre, hein, miguel Not today, velho Beleza Mortíssima Tô vendo outra ali no barbecue agora Correndo pra minha direção A trepa ali já tá rearmadinha de volta Tá safe Ok Aqui é retizão free Será que ela pisa? Não, não pisou A Meg tá pra lá A gente pode pegar uma Chase com a Meg agora Ela quer Chase, vamos brincar então com ela Vamos brincar com a Megzinha Bora, Megzinha Bora, Megzinha Bora, Megzinha Ela gastou o mapa inteiro já O único recurso que ela tem aqui É essa T-Wall E um looping lá pro fim do mapa Vamos ver o que ela vai fazer Agora eu vou dar voltão por aqui assim Beleza Eu corto o looping dela pra cá Pulou Você viu que pular de novo Mas aqui ela toma o hit Beleza Se ela correr pra lá, ela morre Ela não pode fazer a escolha errada Ela fez uma escolha muito errada Que ela não tem absolutamente nada Aqui, família Tem nada aqui Só desenhar a morte dela Porque ela mesma gastou tudo Perfeito, velho Não tem o que ela fazer, mano Ok, vamos ver Ela vai usar o Dead High Pra uma palha inexistente Boa, amiguinho Gastou tudo Agora foi GG Eu fui nela de propósito Que eu sei que ela Dropa as palhas de safe, mano Eu consumi todo o recurso do mapa Indo em Chase contra ela Que agora chega nessa hora Não tem nem pra onde o cara ir Tá ligado, velho Beleza Ela quitou Ficou pitinha Quitou E o outro tá lá Abençoando o Totem Eu acho, velho Não deixamos eles abençoarem o Totem não Engraçado que eu joguei uma partida De survival aqui E caí nesse mapa também Esse mapa aqui é bom pra Totem abençoado, mano Vamos ver Vamos ver o que ela vai fazer Opa, salve Tudo bom, amiguinho? GG, velho É isso, mano Trappers Eu ainda fiquei com três trappers, mano Meu Deus, velho A partida foi muito frenética Tá maluco, mano Aqui é o meu lugar pra botar trap Eu já deixo a dica aí, ó Dá nem pra ver nada, fiote Dá nem pra ver nada aqui Esses matinhos aqui, ó Tu bota assim A trap desaparece aqui, ó Tu pisa lá, ó Tem nem o que fazer, mano Tá maluco Pra essa segunda partida Eu vou aqui com esse combo de addons, certo? Eles são muito bons Basicamente o da esquerda Que é a bolsinha verde Faz com que eu comece com uma trap a mais Então Eu já vou ter três trappers ali Pra eu já sair botando no chão Assim como essa partida E eu tô com o outro addon verde da direita Pra botar trap mais rápido E ele também demora pra conseguir Se sair da armadilha Demora mais tempo pra conseguir sair Então A combinação de dois é muito boa Eu encho os caras de trap E ainda bota ela rapidona Então Funciona muito bem Vocês vão ver que foi muito bom, velho Bora pra segunda partida Ok, bora lá Bora lá, velho Tá, já tem um cara pra cá Será que a gente já vai nela direto? Do nada Lá, ó Lá não tava nem me vendo, filho Não tava nem me inventar Ritizão perfeito, velho Esse perk é muito legal de usar, mano Tá maluco, velho Muito bom, mano Ok, já meti ele uma trapzinha ali Esse mapa aqui é bom pra botar trap, tá? Então Vamos aproveitar muito disso, velho Vou botar uma trapzinha aqui Nossa, esse barulho me dá um susto até agora, velho Ó Trap embaixo do chão, Pog O cara vai subir, ó Bum Do nada na trap Dá pra passar por aqui, ó Ah, yeah Acho que não dá, não Deixa quieto, família Dá pra passar, não Aham Dá pra passar, não Isso é bom Nossa, não tem uma palete aqui? Que maravilha, velho Ok, esses caras vão estar pra cá Até tiraram o corrupt Porque eu sou Não que eu estivesse antes, né Também não tava corrupt Nossa, olha o cara, mano Que, né O trapper agora é o melhor Queira desse jogo, né, velho Então nem precisa mais de corrupt, mano Pegar aqui na palete? Mentira, vou nada Vou sim, quer ver? Duvido, ó Aqui, ó Ah, cueca Bota a trap aqui, ó Agora pega ela aqui, ó Ah, vai ter lanterna Salva aí Não salva Nossa Ih, ela pisou na trap Ela pisou na trap Ela pisou na trap, mano Ih, carai Que que é isso? Como é que ela me pisou na trap dessa? Peguei, hein Ih, vou rearmar aqui, Maggie Rearmei, Maggie Peguei ela aqui, Maggie Ah, Maggie Vim desesperada salvar Não salva Muito bom, velho O único gancho que eu tenho É esse aqui pra cá mesmo Aqui, velho Não salva, Maggie Muito bom, velho Fazer isso, mano O cara ficou sem opção Fala, cara Como é que eu vou salvar? Não salva, filho Só com a lanterna ali mesmo Que podia salvar alguma coisa, velho Ok, eu vou botar uma trapzinha aqui Bem previsível, velho Ok É muito bom que agora eu sou cheio das traps, mano Eu vou pegar essa trapzinha aqui mesmo Vou chutar esse girador E agora eu vou botar uma trapzinha aqui Acho que na janela da check, mano Ou por aqui assim, ó Tá a trapzinha aqui, ó Do nada, ó Ninguém viu, ninguém viu Ninguém viu, hein, mano Ninguém viu, velho Vista grossa, hein, família Pulou Ih, mané Aqui ela toma, ok Achei que ela pudesse ter o... O life Mas não tem, não Ok Bom, eu tenho que pegar minhas traps, velho Tem uma pra lá, outra pra lá Essa mina aqui não vale a pena vir Esse looping com ela Ah, não, ela ficou aqui Tá, ela ficando aqui Dá pra ir nesse looping com ela, assim Vira aqui do nada, beleza Ela deu dead hard, ok Tentei fazer aquele baitzão aqui Eu posso, talvez, conseguir pegá-la aqui Conseguimos derrubar ela Lindo, velho Vambora, mano Perfeito demais, velho Agora eu vou... Não vou nem dar molinha, não Vou pegar essas traps aqui, velho É o tempo que eu vou ter Não, não Vou pegar só aquela ali mesmo Porque ali tem um girador Quando eu for olhar aquele girador Eu pego aquela trap, tá ligado? Agora eu vou só pegar Enganchar essa magzinha aqui mesmo, velho Ai Ainda bem que ela errou muito face Gente, não dá Não vai dar certo não Não vai dar certo não, amiguinha Meu Deus, o que essa mina tá fazendo, velho Ela quer me cegar comigo andando, velho É só olhar pra baixo, mano Ou pra cima Que aí não tem como cegar, mano Depois que você é cego O cara erra um flashlight save, mano É... Você é só ficar olhando pra baixo Depois que você for cego Que aí não tem como o cara te cegar mais, tá ligado? Aí fica lá tentando te cegar E não cega nunca, velho Ok, consegui baitar essa mina aqui Perfeitamente, velho Save the best é muito bom pro trapper, mano Como ele é um killer M1, né Eu dou muito M1 Save the best funciona muito bem pra ele, velho Ainda mais pra uma de games assim, velho Consegui derrubar ela rapidão, mano Esse combo de adonça aqui é muito bom, velho Tô gostando demais de usar, hein, mano Mais do que aquele que eu começo com as traps Porque acho que é bem ruim Tu não conseguir simplesmente Pegar as traps, né, velho Botou a trap obrigada a ficar ali Acho que compensa mais você ir pegar as traps, velho Não gostei tanto daquele adon Mas ele pode servir às vezes Eu não sei, velho Bom, vou dar a volta por aqui Se eles forem correr de mim Pra aquela direção ali Eles vão morrer porque tem uma trap Ali exatamente Exato Nossa, mas ela já saiu, velho Ela foi salva Opa, tudo bom? Tá, é, velho Ela não foi salva, mano Ela saiu em dois segundos a trap, velho Acho que tinha que mudar isso, mano Tinha que ter um padrão Pelo menos, tipo, no mínimo Ó, o cara quitou Copito No mínimo, sei lá Uns cinco segundos pra sair da trap, velho Pô O cara saiu em dois segundos ali Aí é triste, velho Ok, segundo a ala dela, mano Os cara tão pita difícil Os cara não quitaram nessa PTB aqui, viu, mano PTB e os cara quita a rodo, velho Não tem como, mano Mas ok, vai Trapperzinho tá forte, hein, filhote Nota o day, velho Vou pegar essa trapzinha aqui Beleza Agora vou Botar a trap nos lugares que tem bastante gerador Ó, aqui tem dois geradores Opa, salve Que é chase, mano Ih, mania Vou botar uma trapzinha aqui, ó Do nada Pronto, quero ver ela me loopar aqui Ela teve que ir reto aqui, velho Vai que ela morre Achei que ela pudesse dar de raio Mas não tem, velho Que é GG pra ela, mano Meu Deus do céu, velho Olha esses caras, mano Ih, o outro pisou na trap, ele O cara pisou na trap, mano Nossa, a trapzinha tá muito mais viável, velho Porque Quanto mais trap Muito melhor, né, velho O cara pisou na Aquela lá que eu falei pra você, mano O cara vai subindo Ele nem consegue ter a visão da trap, tá ligado? E aí quando ele sobe, bum Quando ele vê já pisou É igual eu falei pra você, mano Muito bom, velho Ok Eu vim pra cá Vou recolocar essa trapzinha aqui Vou dar a volta Ela pula o buraco, talvez? Ela vai pular ali, né? É a lógica ela pular aqui Não, não pulou Caramba, ela não pulou What? Meu Deus, o que que tá acontecendo? Por que que ela pulou essa janela? Meu Deus What the hell, velho Que essa menina tá fazendo da vida dela, mano What the hell Bom, ok Vamos botar ela aqui O outro ainda não foi salvo, velho Não sei se ele vai ser salvo, viu, mano Tá parecendo que não Ah, salvou, salvou Pô, o cara demorou demais pra salvar, velho Que demora é essa pra salvar alguém? Botar a trap aqui, ó Ninguém vai esperar a trap aqui Dá pra ver, mas ninguém vai esperar O cara lá também quitou, velho Não quer nem saber, mano Meu Deus Tá demorando 8 mil horas pra achar uma partida Quando eu acho que o cara tá um quitando, velho Ninguém merece, mano Ó, tem um cara pra lá, ok Vou dar a volta por aqui Nossa, eu não sei como ele não pisou nessa minha trap, velho Ele pulou aqui, hein Será que eu já consigo vir e dar um hit? Nossa, imagina o cagasse que essa mina tomou E ela toma a mori, velho Vambora, só que eu acho que eu não vou dar uma... Ah, eu vou dar uma mori nela sim, vai Vamos de mori, vamos de mori, hein Meu Deus Eu queria ver outro no barbequim, mas tudo bem, é a vida, hein O mori dele é bem mal feitinho, porque Foi no início do jogo que eles fizeram esse mori O Trapper foi o primeiro killer aí Aí ele já veio com esse mori aí já, né, mano E aí não é tão bem feito assim Eles devem fazer um rework no mori do Trapper Que tem envolvendo as traps Vai ser bem legal até, né, velho Só que agora é só tentar achar outra Micaela Vambora, Micaelinha Eles nem usaram os Boom Totten nessa aqui, mano Nem conseguiram usar, velho É muita trap, filho Ah Not today pra mim, velho Meu Deus do céu, velho Bom, então é isso, gente Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado desse videozinho Fechou, mano Partei aí com o Trapper, velho O Trapper tá muito melhor, tá Na minha opinião é que ele tá bem melhor Ainda acho que ele tá fraco Mas ele tá melhor do que antes Tá mais justo agora Com adornos melhores e tal Ele tem um potencial muito maior agora Mas eu espero que não comece a jogar com ele não Que ele é um killer muito chato de enfrentar Vocês viram, mano Os caras ficam pito, velho Com o Trapper, mano Tá maluco, velho Por que você não ficava cego, cara? Porque Eu olhava pra baixo Ué Porque eu olhava pra baixo A hipótese da lanterna O cara é uma lenda, mano Gente, fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscrever no canal Se você não for inscrito Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo Um abraço It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I Feeling that I'm low